O que é a camisa de Palmeiras? Eu tenho uma do Remo, que também é alternativa, tenho a do Vasco, que é de comemoração dos 100 anos dos camisas negras, é bem bonita essa camisa, e agora outra camisa alternativa, agora desta vez do Palmeiras, eu prefiro sempre as alternativas porque eu acho que são mais especiais, vamos ver os melhores momentos do jogo, aproveitar que o Palmeiras teve mais um grande resultado, ver se é o 5-0 que cresci uma, mais uma goleada, mas antes disso peço seu like e sua inscrição, é muito importante para o crescimento do canal, e você também pode virar membro do Portugal React aqui no YouTube, é só clicar no botão seja membro, dei lá vários vídeos e várias lives exclusivas só para membros, e se quiser conteúdo ainda mais exclusivo, é só passar no Patreon, que é o primeiro link que está aqui na descrição, vamos a isso. Pronto, atenção que estas imagens são para fugir a direitos autorais, podem não ser as melhores imagens, e provavelmente é a narração de rádio, que também é uma das técnicas que é agora usada para fugir aos direitos autorais, nestes vídeos de melhores momentos, bom, vamos lá. Oxe, que golaço, que golaço, que golaço, eu sei que o primeiro gol foi do Goianista, tipo, 20 segundos de jogo, ok. Ok, e a narração, a narração é da jovem clara, ok. Agora é assim, nota-se claramente a grande diferença, que é tu poderes treinar, e tu teres índices físicos bons, agora o Palmeiras vai começar a voar. Isso aí, opa, é o, assim, lá está, é o grande problema do futebol brasileiro, na minha opinião é esse, é o tempo de descanso que não se dá, né, que não se dá aos jogadores, e o espetáculo cai muito por causa disso. E agora estou a dar este exemplo, o Palmeiras é eliminado dos competições, tem apenas uma para jogar, e começou agora a carburar, opa, o estilo do Palmeiras é esse mesmo. Mais uma jogada aqui do Estevão, né, e eu aposto na minha vida que ele jogou muito outra vez, né, quase de certeza que jogou. Boa defesa, o Patrick Paula foi para o Criciúma, eu não sabia. Boa defesa do Everton. Mesmo a sério. Boa defesa do Everton. Ai, olha a computadão. Ai, olha a briga. Aquilo não é o Tobias, aquele é o Tobias Figueiredo, não é, que é o jogador português. Olha, o Patrick a fazer das chuvas. Ele chegou ali, não, ele foi, ele foi ali meter-se com o Everton e depois fugiu, a rir-se. Ah, muito bem. Bom passo. Vai dar a gola. Claro que sim. Bom, aí está, aí está o Sandro. Ele estava um bocado tapado. Não é, não é muito comum. Aí está ele, o meu grande amigo Sandro, não é? Muito obrigado outra vez pela camisa, não é? Porque esta camisa, isto não, é oficial, isto não deve ter sido barato, não é? Mas ele hoje está muito tapado, não sei o que é que se passa. Ele costuma estar mais à mostra, não é? Mas ainda assim, pá, excelente jogada, meu. Passa para trás. E aí está lá o... Para já, muito boa visão, não é? Do Estevão, que respeitou a subida do Marcos Rocha. E depois o perdamento para trás. E muito bem o golo. O Felipe que, pá, é assim, entretanto já começou a jogar mais, não é? Ixi, lá vai ele. Ush, golo contra. Eita o Sandro outra vez. O Sandro aparece em toda. Mas é incrível. Eu acho que é golo contra do Tobias, não é? Também sempre que vês no jogo do Tobias, o Tobias faz golo contra. É impressionante. Estêvão bateu, zagueiro tentou flortar e a bola tá. Eu lembro-me do que o Fortaleza, que é onde ele estava no Fortaleza, que foi a estreia dele. Fez, fez, fez golo contra. Perna terceira vez em 18 minutos, o Palmeiras, impossível. Aí é, aos 18 minutos já estava a 3x. Ui. Ixi. Meu Deus. Este miúdo, mano. Este miúdo é um, é um perigo à solta. Perigo à solta. Olha, e o que eu agora já posso fazer, né? Posso play do Debelo, mas já posso estar assim. Eu, por acaso, queria muito uma camisa do Palmeiras. Queria mesmo. É só jogadas do Esteban. Tá, grande mancha verde. E a bela torcida do Palmeiras, também. Exatamente. O Maurício também está adotado muito bem, não é? E a seguir também vou ver o jogo completo aqui no canal 11. O Patrick de Paula é frontal, hein? Se tem que perder ontem, começou ontem, às 8 horas daqui de Portugal. Ui, ui, ui. Mais uma... Agora foi uma defesa difícil. O Patrick de Paula estava dos dois de fazer um gol à Palmeiras. Ah, mas está impedido. Mas ainda assim era um golaço. O movimento, o golo com a nuca, era incrível. Mas está impedido. Está impedido, está impedido, de certeza. Vai aparecer o Esteban. Mano, só podia. Assim, não... É impressão minha? É impressão minha? Ou o Esteban é tipo o vice-artilheiro do campeonato? Eu acho que é. Vocês vão só vir aqui confirmar. Para ver a jogada em primeiro. E lá está, outra vez. O Palmeiras faz muito isto, não é? Que é o simples do futebol. Infiltração na área, passa-se atrasado. E quem vem de trás faz o gol. Pá, pode ser simples e eficaz. Aí eu estava aqui a ver, sim. O Esteban é o vice-artilheiro, mano. Ele que nem é, não é? Ele que não é centroavante. Muito bem, mano. Lá, vais para a rua. Não, não, não. Tu vais fazer isso? Pois, tens que ir para a rua. Mas ia dizer que foi amarelo. Não, não pode ser. Pois. Puxa, claramente. Foi o Caio Paulista, não é? O Caio que tem andado a jogar bem. Ele que não começou lá tão bem, não é? Com o Palmeiras, não é? Mas agora, tem, pá. Viu os últimos jogos. Parecia estar a jogar bastante bem. Borrou aqui um pouco a pintura. Mas também já estava... 4-0, se não me engano. Depois vai para a rua. Para o Caio Paulista, Pedro Marques. E ele já sabe... A torcida está a aplaudir. Ele estava a jogar bem? Provavelmente ele estava a jogar bem. Ele tem jogado bem. Eu sei que ele no último mês tem jogado muito bem mesmo. Ele tem estado... Olha, tem estado a jogar melhor com o Picarês. Mas o Picarês, entretanto, já não joga mais nesta época. Mas bom, quem diria. A torcida do Palmeiras está a aplaudir o Caio. Apesar de não ter sido expulso. Que loucura. Melhor reconhecimento, não é? De ele tentar jogar bem. É isso mesmo. E o Palmeiras fica com menos um. Mas ainda vai conseguir mais um gol, não é? Ok. Vamos ver. O Criciúma vai para cima, não é? Que golaço, mano. O Veiga a regressar aos golos. Aí é muito bem batida. Mesmo na malha lateral. Puta que pariu, mano. Golaço, mano. Muito bem batida mesmo. O goleiro do Criciúma nem... Mas, pá, assim, também. Vamos lá ver. Barreira não lá muito bem feita. O goleiro aqui também não se mexeu. Mas eu acho que está alguém aqui a tapar, não é? Eu acho que a diferença está aqui no Gomes e no Rony que abrem a bola. Assim, isto também conta. Não é só o remate. Mas também conta que eles estão a tapar a visão ao goleiro. E vão abrir o espaço. Onde ela passa e engana o goleiro. Ok. Muito bem, mano. Muito bem mesmo. Golaço. Oxi. No posto. Ele ainda toca depois, não é? Vai entrar o Dudu. Mais um aplauso, não é? Para a entrada do Dudu. Está aí o Estevão. Outro que merece o aplauso, não é? É isso. O jogo ficou 5-0. Mais uma goleada do Palmeiras, não é? É a segunda goleada, pá, em 3 jogos, não é? Segunda goleada em 3 jogos, se não me engano. E é como eu estava a dizer. A diferença de poderes treinar e de teres bons índices físicos faz toda a diferença. O espetáculo é logo o outro. E os jogadores conseguem uma performance muito, muito, muito melhor. Portanto, meus amigos, digam as vossas opiniões aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da camisa, não é? Digam se eu fiquei bem de Tito de Palmeiras. E até à próxima. Tchau.